Fala, meu vidro! Tudo tranquilo? Espero que sim! Bom, galera, o vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente. Eu vou estar fazendo uma retrospectiva dos eventos que eu fui aqui por São Paulo. Felizmente, por causa da pandemia, os eventos acabaram. A gente está até fazendo aquele solidário, mas está sendo algo bem rápido, realmente. Todo mundo ali usando máscara, álcool em gel. E a gente está torcendo, se Deus quiser, para os eventos poderem voltar. Mas eu vou deixar um pouquinho para vocês curtirem um pouco que a gente pôde acompanhar. Peço, antes de mais nada, já se inscreve no canal, você que não é inscrito. Ative as notificações. Se gostar do vídeo, deixe aquele joinha, compartilhe com a galera e assiste até o final, beleza? Bora para o vídeo, galera! Se gostar do 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 vídeo, tchau! 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 Vejo vocês na próxima, beleza? Valeu galera, fiquem com Deus!